O que é o homem da iniquidade? E o homem que não quer se restringir pela lei, principalmente pela lei de Deus e também pela própria lei que Deus criou na natureza do homem. A nossa consciência nos regula para o que é certo, o que é errado, mas o homem da iniquidade quando surgir terá já feito uma inversão de todos os valores. Isso provavelmente afetará muitos filhos de Deus em que acontecerá apatia em muitos dos irmãos e o amor se esfriará de quase todos. Mas queridos irmãos, nós estamos na vida da igreja. O Senhor tem nos guardado com a sua palavra profética, a sua verdade não tem cessada de ser falada e também pouco a pouco implantada em nós. Então eu me alegro com isso, porque nós estamos no lugar certo onde a verdade, onde a mentira, o engano não consegue nos atingir. Ora, o aparecimento do iniquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, a questão toda é a mentira que está sendo vendida como a verdade. Toda mentira está se espalhando como sendo a verdade no mundo atual. Queridos irmãos, não acreditem nessa mentira. A verdade é Deus, a verdade é Cristo e a verdade é a palavra de Deus. Aqui o versículo 10 diz, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, Deus, desde que Deus fez o homem, ele vem pregando a verdade, porque ele mesmo, Deus, é a verdade. Mas Satanás tem cegado os olhos de muitos e tem levado aos homens para todo engano da injustiça e feito com que os homens não acolhessem o amor da verdade. E por esse motivo, pois que Deus esmanda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, já que você prefere a mentira à verdade, então Deus lhes dá a operação do erro. Quer dizer, eles vão caminhando cada vez mais para a perdição, para o erro, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, eu fiz questão de ler esses versículos para mostrar para vocês. Dentro do plano de Deus, é um ponto que nós, de certa forma, não damos tanto ênfase, não temos dado tanta ênfase e tanta atenção. No plano eterno de Deus, irmãos, está a luta pela verdade. Porque nesse universo, quando Deus criou esse universo, não havia outra coisa senão Deus. Se não havia outra coisa senão Deus, quem é a verdade? Deus. Não é verdade? Se não havia outra coisa senão Deus, Deus é a verdade. E tudo surgiu a partir de Deus, a partir da sua criação. Então, Deus criou todas as coisas. Aí, um arcanjo que ele criou, muito tempo atrás, antes de Deus ter criado o homem, ele se rebelou. Ele se achou tão, tão importante, ele se achou tão capaz, tão formoso e tão sábio, que estava acima de todas as outras criaturas e ele achava, queria fazer barganha com Deus, achando que Deus precisaria dele para governar sobre a criação. Mas Deus, no seu plano eterno, maravilhoso, não era ele o escolhido. O escolhido era Cristo, era o próprio Filho de Deus. Então, ele se rebelou e se tornou o príncipe desse mundo. Ele se tornou o rei sobre o império das trevas, onde terça parte dos anjos seguiu a ele nessa rebelião. E também havia criaturas pré-adâmicas aqui na terra, também seguiram nessa rebelião. E Deus, então, julgou, antes de Deus criar Adão, Deus julgou essa terra, essas criaturas. E essas criaturas se tornaram os espíritos imundos que estão na Bíblia e que nós conhecemos como demônios. Eles formam o exército de Satanás, que é o exército da mentira. Exército da mentira. Então, o propósito de Satanás, como pai da mentira, que é isso que está acontecendo nesse universo. Vós sois do diabo, falando aos judeus que o cercavam, que é vosso pai e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, quer dizer, ele quem provocou o homicídio de Abel. Caim matou Abel, provocado pelo diabo. E jamais se firmou na verdade. O diabo jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Queridos irmãos, nesse mundo que é governado por ele, o pai da mentira, não há verdade. Não seja enganado. Não seja enganado. Mesmo que o mundo lhe oferece cores maravilhosas, coisas atraentes, não acreditem. É mentira. Porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, desde que esse arcângel se rebelou, se tornou Satanás o adversário de Deus. E se tornou o diabo que é o nosso acusador perante Deus. Você sabia que tem alguém que é o advogado do teu inimigo, que é o próprio diabo. Ele está acusando você a todo tempo. Sabia disso ou não? Então, graças a Deus, irmãos, nós estamos do lado da verdade. Um dia, o evangelho da verdade, a palavra da verdade, chegou até você e até mim. É ou não é? E nós estávamos nesse mundo de mentiras. Todos nós vivíamos debaixo desse engano do mundo colorido. Mas um dia, a palavra do evangelho trouxe a verdade para mim e para você. Amém. 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 Amém.